Eu busquei um diagnóstico pra conseguir me autorregular, e aí eu vou fazer uma terapia pra entender como me manter no controle, né, de toda essa intenção. O que é o legal de descobrir, de ser diagnosticado? É você dizer o seguinte, pô, legal, então eu entendi agora, eu compreendi o porquê que às vezes eu ajo dessa forma, então como que eu posso melhorar ou controlar isso? A comunicação atual, ela é extremamente prejudicada, eu vejo assim, pela quantidade de coisas que as pessoas fazem, e muitas vezes não dá importância devida praquilo que tem que ser dito, certo? E você, tá com algum problema emocional? Hoje o papo é bem legal, fala, Dito, tudo bem? Tudo bom, Rafa. E aí, como é que vocês estão? Então, estamos aqui, né, cara, hoje, cara, eu tô feliz, vai ser um papo bem legal, a gente vai falar um pouco sobre emoções, e um monte de nomezinho que estão dando pra aqueles sentimentos que você tem aí, né, que todo mundo tem, em alguma escala, né, mas dá-se nome hoje em dia, e nós vamos discutir o porquê, e se isso é correto ou não, e nós estamos aqui hoje com a Luana de Favari, certo? Seja bem-vinda, Luana, tudo bem? Obrigada, eu agradeço o convite, muito bom. Vamos lá. Luana, alguém certa vez disse, ninguém visto de perto é normal, isso é verdade? Ninguém visto de perto é normal, é verdade, com certeza, vocês não acham? A diferença, a dificuldade grande que a gente tem visto hoje é que as pessoas, elas até tentam se expressar um pouco mais sobre os sentimentos, mas muitas vezes falta um pouco de repertório, né, e faltando repertório a gente acaba caindo nos jargões. Então, eu sou TDAH, autodiagnosticado, eu sou borderline, eu sou narcisista, porque ela impolviu alguma coisa, alguém falando alguma coisa, identificou uma pequena característica daquela síndrome que a gente sabe que são reais, né, e atribui pra si um nome, pela falta de repertório. Você, psicanalista, como é que vocês têm lidado com isso, cara? Eu acho que tem aumentado bastante esse fato das pessoas se autodiagnosticarem com alguma coisa, por falta mesmo de entendimento e por conta da tecnologia que tá aí, né, pra todo mundo hoje, e todo mundo consegue se identificar com alguma coisinha que aparece nesses vídeos. Mas não é porque todos nós temos traços de algumas coisas, porque são transtornos de personalidade. Então, o narcisismo e o borderline, por exemplo, são transtornos de personalidade. Personalidade todos nós temos, então sempre algum tracinho a gente vai encontrar em comum. A questão é que você ter um ou outro não faz com que você tenha esse transtorno. Não, você só pode estar em algum ponto em desequilíbrio, vamos dizer assim, um pouco mais intenso ou um pouco mais em falta. Vamos supor que a gente vem com vários potinhos dentro da nossa cabeça, vários potinhos, e a gente no decorrer da vida a gente vai tendo que encher e equilibrar cada potinho desse. E tem gente que não consegue fazer esse equilíbrio, e aí alguns transbordam, outros são em falta, e aí vem esses traços da personalidade que ficam mais ou menos em desequilíbrio. Então, por exemplo, o borderline, que está super na moda agora, o nome, porque ele já existe há bastante tempo, mas as pessoas não falavam muito disso. Ou falavam, mas a tecnologia que tem intensificado isso. Nada mais é do que uma pessoa que tem uma intensidade muito grande. Se você for parar para pensar no nome, é border, é na borda. Ou seja, tem uma intensidade muito grande, tem um excesso muito grande. Então, é aquela pessoa que vai estar sempre no ápice da emoção. Então, não tem muita razão, é quase 100% emoção. Então, isso faz com que ela tenha até dificuldades em relacionamento, porque a gente é os dois. Tudo é dual. A gente é emoção e razão. A gente é positivo e negativo, a gente tem nosso lado luz, nosso lado sombra. Mas é saber dosar isso, que, por exemplo, quem é borderline não consegue. Vem com um pouquinho mais de dificuldade nesse sentido. É basicamente isso. E eu acho difícil, não sei nem como que a medicina enxerga isso, e obviamente deve ter. Mas qual o limítrofe? Porque imagina o seguinte, eu tenho essa característica, é mesmo uma característica. Eu sou estouradão. É mesmo uma característica. Ou por conta do seu background de vida, ou por conta de tudo que você já passou na sua vida, você está dessa forma, né? Então, como é mensurado isso? Então, na realidade, como eu te disse, nós somos seres humanos, certo? Certo. E a gente tem uma personalidade. Alguns. Alguns são seres humanos. Alguns. Com certeza. E a gente tem nossa personalidade. Então, todo mundo tem uma personalidade. Nossa personalidade, na minha visão, na visão da psicanálise, ela é composta de duas coisas. De temperamento e de caráter. Temperamento é aquele potinho que a gente vem realmente, sabe? Que Deus despeja na gente, tipo, ah, top, você vai ser bem animado, você vai ser bem estressado. Mais ou menos assim. Isso a gente não muda. A gente veio com isso lá. Genético. Genético, exato. E tem o caráter que é uma coisa que a gente acaba adquirindo no decorrer da nossa vida, na nossa existência. Principalmente na infância, onde a gente está com a nossa personalidade em formação. Então, de acordo com os acontecimentos, os momentos, as pessoas, as coisas à nossa volta vão moldando um pouco dessa personalidade. Então, uma pessoa que viveu traumas pra caramba na infância, não conseguiu lidar com isso porque a criança não veio pra lidar com nada externo, ela está se desenvolvendo. Então, ela não tem como fazer essa regulação, né? Essa, como posso dizer? Essa autorregulação mesmo. Então, ela acaba não conseguindo integrar muitos conteúdos, joga tudo pro inconsciente, joga tudo naquela caixinha preta e aí vai crescendo não sabendo lidar muito bem com determinadas coisas. Por exemplo, o borderline, ele tem uma dificuldade de lidar com frustração, mega intenso, mega emoção. Ele tem a tendência de jogar algumas coisas no outro, não é na maldade, não é. É uma criança, nesse sentido. É uma pessoa que está sempre nos excessos. Ela consegue se espelhar muito no outro. Ela gosta muito da vida do outro. Ela não gosta quase nada da vida dela. Ela tem uma dificuldade mesmo de... Tem uma autoestima baixa e está sempre se espelhando no outro. Então, por exemplo, uma pessoa borderline, com transtorno de personalidade borderline, ela tem a tendência de gostar tudo. Por exemplo, vamos supor que eu me apaixono por você. E aí, você gosta de fazer o que nas suas horas vagas, por exemplo? Ah, eu gosto de... Andar de moto. Andar de moto. Ah, eu vou agora gostar de tudo. Agora eu sou motoqueiro, Ana. Isso, vou fazer tudo o que a pessoa faz. Então, isso é uma coisa muito comum. E a pessoa não tem a identidade dela. É muito difícil, ela não consegue... Exapropriar mesmo de uma outra identidade, porque ela não consegue descobrir a dela. Ela não consegue descobrir ou, por conta desse déficit aí, ele não consegue criar mesmo a identidade, né? Eu acho que é um pouquinho dos dois, na verdade, sabe? Tem... Pode ser em decorrência do que viveu? Pode. Ele já vem com uma dificuldade? Então, pode, né? Não vamos... Eu não nego. Pode ter vindo com uma dificuldade a mais? Pode. Isso pode ser tratado em terapia? Com certeza. E aí vem um ponto muito importante. Hoje em dia, as pessoas estão se autodenominando uma coisa ou outra, com síndrome XYZ, ou com transtorno XYZ, mas eles esquecem que é um nome dado para uma série de coisas que estão por trás. Então, não tem... Esse nome foi um nome dado para resumir tudo. Para facilitar um pouco o entendimento. Porque tem um monte de coisa por trás. Então, as pessoas precisam começar a identificar esses pontos. E depois que identificar esse ponto, procurar um médico, procurar um profissional para conseguir ver realmente se é só um traço, que todo mundo tem uma personalidade, ou se realmente está dentro do transtorno de personalidade. E estando dentro do transtorno, não acabou aí também, né? A pessoa não é uma sentença. Não, você tem isso e acabou. Então, eu tenho isso, então eu vou ser sempre estável. Eu vou sempre viver minha vida, assim, numa loucura. E você que me ature, né? E você que me ature. Não é assim. É, porque o legal do diagnóstico, né? As pessoas acabam se autodiagnosticando e perdem uma parte muito importante do que é o diagnóstico. Que é qual? É, legal. E agora eu tenho um CID. Eu tenho um nome para isso. Quais são as opções e os caminhos de tratamento? Porque, olha, se você tem um diagnóstico, você precisa de tratamento. Não é o outro que me aguente. Exato. Porque ninguém precisa te aguentar. A verdade é essa. Às vezes eu não aguento nem eu mesmo. Como é que eu vou aguentar o outro, né? Então, ter um caminho de tratamento, eu acho importante ter o diagnóstico e ele precisa ser formal. Tudo isso que nós estamos falando, borderline e outros nomes que tem dado aí. A gente consegue fazer diagnóstico formal disso? Ah, puta, eu tenho que ir num psicanalista, ou tenho que ir num psiquiatra, ou preciso ir num neuro. Isso existe? Existe. Vai no neuro, no psiquiatra, no psicanalista, no terapeuta. Sim, eu falo que nós somos como se fosse um tripé. Se um pezinho desse tá errado, a gente já não consegue andar direito. Então, a gente é formado de, né, tem o nosso corpo físico, tem a nossa espiritualidade, que é como a gente se conecta com o todo, e tem o nosso mental e o nosso emocional. E dentro do mental e emocional, também tem o psiquiatra, o terapeuta, tem até um endócrino que pode entrar aí, pra ver taxa hormonal. Então, assim, é uma série de coisas que às vezes a gente não olha. Às vezes a pessoa não olha. Ela tá mais preocupada realmente com os nomes e os tópicos no qual ela se enquadra. E se a gente for pra pensar, a gente se enquadra em tudo. Ah. Se olhar direitinho... Que é basicamente a frase que eu falei no início, né? Todo mundo visto de perto, ninguém é muito normal. Todo mundo tem um resquício de alguma coisa. Eu acho interessante dizer isso, porque eu percebo que as pessoas, na atualidade, elas estão o quê? Não são todas, obviamente. Não tô generalizando. Mas muitos estão procurando uma... Desculpa. Eu não tava querendo, mas uma justificativa é uma palavra melhor. Mas uma justificativa é pra dizer o seguinte, cara, eu sou arrogante... Agora, pô, tá explicado, claro. Eu sou TDAH. Não, cara. Assim, vamos analisar direitinho, porque não é isso, né? Eu acho que o que o Rafael falou é legal. O que é o legal de descobrir? De ser diagnosticado? É você dizer o seguinte, pô, legal. Então, eu entendi agora, eu compreendi o porquê que às vezes eu ajo dessa forma. Então, como que eu posso melhorar ou controlar isso? Mas eu percebo que as pessoas estão numa direção ao contrário. tá, eu sou assim, provavelmente eu sou tal coisa. É buscando um apoio pra legitimar aquilo que... É pra lidar as atitudes da pessoa. Às vezes é só uma falta de educação mesmo. Exato. Entendeu? Lógico, não vou deixar de falar. Existe, existe. Claro, claro. E é sério, é sério, né? É muito sério. O borderline, ele tem tratamento? Tem. Não vai ter cura? Não, é uma personalidade. Se tratando de emoções, é uma coisa que a gente tem, mas pode regular. É isso que as pessoas esquecem. Então, eu busquei um diagnóstico pra conseguir me autorregular. E aí eu vou fazer uma terapia pra entender como me manter no controle, né? De toda essa intensidade. Porque senão, acontece muito, por exemplo, de muita gente me procurar porque tem relacionamento com o borderline, por exemplo. E não aguenta. Mas por que não aguenta? Porque quem tem o transtorno borderline não vai atrás. Não vai atrás pra se melhorar, não vai atrás pra se autorregular. Só justifica. Fala assim, não, você tem que me aguentar porque eu sou assim. Não, a culpa é sua. E aí começa a jogar tudo na pessoa e a pessoa começa a ficar sobrecarregada de uma forma geral. Porque não é assim. A relação não acontece dessa forma, né? O relacionamento, ele precisa de comunicação. Ele precisa que os dois cedam de alguma forma pra aquilo acontecer. E o borderline não consegue ter esse time de... A medicina tem algum indicativo de idade pra que o pai e a mãe talvez fiquem atentos, esse tipo de coisa? Porque como é um desenvolvimento, a pessoa tá crescendo, aprendendo e passando por dificuldade e tudo mais, isso também tá formando aquela pessoa, né? Exato. Então, a partir de que momento a gente consegue perceber uma diferença, assim? Sim. Eu acredito que é a partir da infância mesmo. Tem alguns traços que já são observados desde a infância. Mas a adolescência é uma fase bem complicada, onde as emoções estão a mil. É a milhão. Então, é a milhão. E começa a surgir alguns traços, sim. Mas lembrando que é por coisas que a pessoa também vivenciou e, enfim, não conseguiu de alguma forma integrar isso. Imagina, se eu já tenho uma leve tendência a fazer tal coisa, e aí eu tô num ambiente totalmente errado, totalmente desproporcional, totalmente carente, como é que eu vou fazer isso? Lógico que eu vou desenvolver isso. Entende? Então, o ambiente molda muito, gente. O ambiente é o quê? 50%, né? Sim. Até mais, né? Eles dizem, tem uma pesquisa recente aí, que pro adolescente o ambiente, ele chega a ser 70%, 80% de influência em detrimento da casa. Por exemplo, que fica ali com 20%, 30%. Até porque a gente sabe que os pais também não estão tão presentes. Os pais estão... Isso. A gente tá num mundo diferente, né? As mães antigamente tinham um comportamento, as mães da atualidade tinham um comportamento diferente. E as crianças acabam sendo negligenciadas nesse aspecto, né? De ter um olhar um pouco mais atencioso. Então, na infância, às vezes, acaba passando algumas coisas. Você vê muita criança com um comportamento, você fala, cara, isso é um comportamento muito legal, e, cara, o nego vai deixando, o nego vai deixando. Só que isso na vida adulta é muito prejudicial. Você comentou aqui que muita gente procura, que é, que tem um relacionamento com borderline. Cara, os borderlines, então, são os abusadores dos relacionamentos aí? Não deixa de ser também. São vítimas e abusadores, né? Vítimas, quando eu falo vítimas, não é no sentido de se vitimizar, que é o que acontece também. É no sentido de, pô, é uma dificuldade que veio e vai ter que ser vivida, vai ter que ser trabalhada. Mas as pessoas no qual se relacionam com eles têm essa dificuldade, porque acaba sobrecarregando muito, porque a pessoa não entende. É como se fosse lidar com uma criança mesmo. É cheia de excessos, é tudo no... Tudo no máximo. É tudo no máximo, no máximo de alegria e também, às vezes, no máximo de tristeza, de raiva, não sabe lidar com frustração. É uma coisa que bipolar? Mais ou menos. Um aperto ali. Não é muito parecido, porque o bipolar, ele tem picos de depressão e de euforia. De depressão e de euforia. Mas o bipolaridade é uma instabilidade entre essas emoções muito fortes, vamos dizer assim. O que fazer, cara, se você tá num relacionamento com uma pessoa como essa? Então... Um borderline, vamos lá, vamos lá, borderline. Suana, depois se quiser, corta, um 9-0. Não, assim, ó. Eu falo pra todo mundo que autoconhecimento é vida. Se a pessoa se autoconhece, ela sabe lidar com qualquer coisa. Ela sabe quem mora dentro dela, ela vai conseguir também lidar com determinadas adversidades que surgem, que você fala assim, hum, peraí, eu vou saber me impor. Não tô gostando de determinadas coisas e eu vou falar. Olha, até aqui não... Tá bom, mas passando desse limite já não é legal pra mim. E aí evita muito problema. E aí você consegue também colocar o seu limite. A pessoa também consegue, opa, ela tá conseguindo demonstrar o que que ela quer. Ou eu vou me frustrar com isso, ou o borderline vai se frustrar com isso e vai acabar, tipo, surtando. Ou ele vai dar um jeito de também se auto-melhorar. Porque a gente tá aqui tudo em desenvolvimento. Independente desses nomes, tá? Tá todo mundo em desenvolvimento e autoconhecimento é tudo que a gente precisa nessa vida. Pra qualquer coisa. Narcisista, por exemplo. O que que é o narcisista, cara? Todo mundo fala, puta, o traço narcisista. A gente sabe a história de narciso, enfim, né? De tanto se observar. Tem uma música bonita do Caetano falando que narciso acha feio que não é espelho, né? Falando a alusão da história. Mas o que que é o narcisismo? Na verdade, o narcisista também é um transtorno de personalidade. Só que o narcisista é totalmente o contrário do borderline, pra falar a verdade. Ele é bem... Tem uma coisa em comum com borderline, por exemplo, borderline não faz, não coloca na pessoa, não quer fazer tudo que a pessoa faz, por exemplo. Tipo, o motoqueiro, né? Então, se você é motoqueiro, também você e tudo mais. O narcisista também, num primeiro momento, mas é de caso pensado. Porque ele vai começar a te cercar de todas as formas pra que você adore ele. É mais ou menos assim. Ele quer ser... Ele quer estar no topo. Ele quer ser adorado. Ele quer ser lembrado. Só existe ele. É mais ou menos assim. Aquela pessoa que... Falta até um pouco de empatia, pra falar a verdade. Tá. Todos nós temos traços narcisistas? Também. É o que eu falei. É um traço da personalidade. Mas o transtorno mesmo é uma pessoa que tem praticamente todos. Ah, tá. Entende? Então, ela vai fazer de tudo pra... E aí, uma pessoa que tá... Que se autoconhece, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai identificar. Ela vai ter que conseguir. E aí, não vai ter um relacionamento abusivo, que é o que acontece. Tanto com o borderline, quanto com o narcisista. O borderline faz isso por ser muito eufórico, por ser muito instável, por estar sempre na beira da... Né? Da explosão. Tanto pra picos positivos, quanto pra negativos, vamos dizer assim. Mas o narcisista, ele vai se manipular, na verdade. Ele vai olhar, vai ver como que eu faço pra deixar essa pessoa cada vez mais próxima de mim. E aí, começa o abuso. Porque a pessoa que tá vivendo um relacionamento com o narcisista, por exemplo, ela não percebe que ela tá começando a perder os amigos. Porque ele tá fazendo de tudo pra tirar a pessoa do meio social. Um certo grauzinho de psicopatia? Sim. Não deixa de ter. Parece, porque se você bola um plano pra poder envolver... Aí é consciente, é consciente isso mesmo. E se é consciente, é... É, porque consciente aí, aí nós temos o problema, né? Não, porque é inconsciente. A pessoa tá num relacionamento. Que é o caso do borderline. É, a pessoa tá num relacionamento. Aí, puta, cara, não gosta de uma determinada coisa, começa a cercear aquela pessoa. Sim. Mas não consciente, tipo, eu vou fazer determinada coisa, eu vou entrar nesse círculo aqui... Vou fingir que isso vai dar os... Pra espalhar a rodinha. Eu vou chegar ali e vou espalhar aquela brincadeira ali. Ele também vai fazer tudo que você gosta. E depois ele vai tirando. E aí ele vai te podando. Ele vai tirando toda a sua alegria. Ele vai colocando defeito em tudo que você faz. Não, mas isso aí é casamento, né? Todo mundo que casa vira... Isso aí é um pouco narcisista, né? Vai tirando aos poucos tudo aquilo que você gosta. De repente, você simplesmente... Você tem mais amigos. É trabalho, casa, casa, trabalho. Mas é muito assim, é muito consciente todo esse processo. Consciente assim, né? Ninguém vai falar, eu sou narcisista, tá? Isso aí esquece. Até porque o narcisista não vai assumir, né? Porque ele tem um problema. Porque ele é muito, né? Pra ele ele nem é. Mas o que é consciente são os movimentos dele. Ele é inteligente. Ele não tá fazendo isso por uma impulsividade. Ele sabe muito bem onde ele quer chegar. Extremamente inteligente, né? Porque pra você fazer isso, você tem que ser bem sagaz, né? Exato. Então aí a pessoa vai ficando desesperada. Porque ela sai de um relacionamento, tanto com o narcisista, quanto com o borderline, um pouco prejudicada. Porque ela fala, e agora? O que me sobrou? Porque eu sou um lixo. A pessoa tá falando a todo momento coisas negativas de mim. E aí a pessoa se perde. Por quê? Porque não tem autoconhecimento. Ah, legal. Porque se ela se conhecesse o suficiente, ela ia conseguir se impor. E aí acaba com a graça do narcisista, por exemplo. Se a pessoa se impõe e fala assim, olha, não tá legal. Chega aqui. Se você continuar, eu tô indo embora. Você acaba com a graça, porque ele quer idolatria. Sim. Ele quer que você fique desesperado, na verdade. Mas se você tem esse autocontrole e esse autoconhecimento, você vai virar e falar assim, não. Eu sei onde você tá querendo chegar. Mas ele não muda, né? Mas ele não muda, né? Pode ser que no meio do caminho ele fale, não, então peraí, vamos rever aqui e tal, não sei o quê. E depois de um tempo ele volta com as mesmas características, porque é dele, né? Acho que é mais ou menos isso, né? É. Eu ia só fazer um disclaimer aqui. Pessoal, eu tô fazendo algumas brincadeiras só pra quebrar gelo. A gente tá falando de uma coisa séria aqui. Nossa, o seu casamento tá com esse problema. É, exatamente. Aí é com você. Cuidado, dá uma analisada no seu esposo, na sua... No link. Mas aí eu falo. A intenção vai ter lá encaminhamento pra... Pra doutor. E aí eu pergunto, né? Por que que um relacionamento fica assim? Falta de comunicação, total. É, comunicação. Não tem comunicação. Os relacionamentos hoje em dia estão acabando por falta de comunicação. Ah, não, mas eu me comunico. Mas é que a gente briga muito. Então, não tem uma comunicação certinha. Não é efetiva. Não tá claro. Não tá conseguindo conversar. Exatamente. Alguma coisa tá errada aí. Né? Tá violenta essa comunicação. Talvez vocês devam conversar um pouco pessoalmente. Parar um pouco de mandar mensagem. Exato. Mas a comunicação atual, ela é extremamente prejudicada. Eu vejo assim. Pela quantidade de coisas que as pessoas fazem. E muitas vezes não dá importância devida praquilo que tem que ser dito. Certo? Você vai ver. As pessoas trabalhando muitas horas. Isso não é um problema. Isso é uma coisa legal. A pessoa tá trabalhando e tal. Mas acaba que áreas importantes deixam de ser priorizadas. E aí essa comunicação efetiva não acontece. Porque ela vai vir por uma mensagem. Ela vai vir por um áudio que a pessoa manda. E não tem como ter comunicação efetiva assim. Nos casos que você trata hoje. Não os que você tá tratando. Mas assim, né? Não há mostragem. O maior problema dos relacionamentos é comunicação? Sim. A maioria. Comunicação. A falta dela. Hoje em dia a gente fala já querendo provar alguma coisa, né? A todo momento a gente tá querendo provar. A gente tá escutando já querendo rebater. Acusar. Na verdade é uma luta, né? Sem fim. Então você não tem escuta. Você não consegue olhar e falar assim, tal, o que essa pessoa tá querendo me falar? Não, é tudo na defensiva. Por quê? De novo, porque não se conhece. Porque tá cheio de mecanismos de defesa. Tá cheio de trauma. Tá cheio de coisa lá do passado. Que não trata. Que não trabalha. E aí vai arrastar isso pra vida inteira. Eu acho que a gente tá chegando num momento... Agora falando no geral, assim. Eu tenho percebido muitos casais se separando. Eu tenho percebido famílias, assim, praticamente destruídas e tal. E percebo também que a tecnologia, eu tô fazendo um link bem complicado aqui. Mas a tecnologia tem sido uma das chaves pra isso acontecer. A gente vem de um período onde sentava-se pra comer, todo mundo batia um papo e tal. Então, essa falta de comunicação verbal, eu tô falando assim, pessoal mesmo, eu acho que agora tá começando a refletir na família. Porque antes isso refletia aonde? Não, não fala com o pai que o pai tá cansado e tal. Mas era uma coisa que a mãe ali tinha um terreno, ela administrava, os filhos entendiam, compreendiam aquela questão. Hoje eu percebo que é generalizado. Então é tipo, não, eu quero comer no quarto. O outro quer comer na frente do game. O pai também tá cansado, quer ver um pouco de futebol, sei lá, de outras coisas. A mãe passou o dia inteiro, trabalhou fora, voltou pra casa, fez janta, o terceiro turno. Aí também quer sentar um pouquinho, pô, foi outra coisa. Então eu percebo que isso aqui, cara, pode ser, não tô acusando, mas pode ser uma das chaves de resolução de problema dentro de casa. E o tempo de tela não tá diretamente relacionado, Luanel, a alguns desses, dessas características dos transtornos, por exemplo, ansiedade. A gente sabe que o tempo de tela, ele aumenta o seu nível de ansiedade. Isso é provado já, né? Olha a quantidade de coisa que a gente fica rodando com o dedo. Olha a quantidade de informação. De repente é só entrar no TikTok, por exemplo. Primeiro você tá chorando, de repente você tá dando uma puta cargalhada, de repente você tá com medo. 15 segundos. Segundos, exato. Então é muita informação, em pouco momento a nossa mente não entende que aquilo tá acontecendo na tela. É igual assistir um filme, filme de tortura. Eu não posso assistir filme de tortura. Você tá louco. Me dá ânsia de vômito. Deus me livre também. Por quê? Porque tá liberando um monte de hormônio dentro do meu corpo. Minha mente não entendeu o que é que tá acontecendo no filme. Ela acha que eu tô passando por isso. E aí o coração acelera, tá cheio de adrenalina, cortisol, luta e fuga, eu quero correr pra algum lugar e aí começa a mexer todo o meu corpo. Começa a me dar ânsia. Entendi. Entendeu? Então as pessoas, eu preciso entender que a tecnologia, lógico, ela veio pra somar. Claro. Com certeza. Mas que tem um tempo que, tem um momento do dia que a gente precisa tirar um pouco desses estímulos visuais. A gente tem que, até porque, pra gente conseguir estimular outras partes do nosso cérebro. Vai escrever, vai pintar, vai jogar alguma coisa, mas não, não consegue. Eu peço pros meus pacientes, pra gente, uma hora antes de dormir, tira o celular. Vai pintar, compra aqueles livros que você tem que, sabe, pintar os numerozinhos. Mas não faz, não consegue. É, a gente tá falando aí já de vício, né? Adicto mesmo, de tecnologia. Não tecnologia, né? Porque ninguém tá vendo uma coisa de inteligência artificial. Tá vendo o videozinho de besteira, piadinha. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, né? É difícil você ver pessoas se educando. Porque, assim, até um vídeo de educação, o cara, ok, o cara tirou um tempo ali pra poder aprender alguma coisa e tal. Agora, é só estímulo visual e dopamina de 15 segundos. E esse é o lance, né? Será que essa quantidade de dopamina que a gente tá sendo exposto, né? Então, o corpo tá gerando ali um monte de dopamina, 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 porque eu tô dando 15 segundos de alegria, 15 segundos de tristeza. Alegria, tristeza, alegria, tristeza. Tristeza, porque meus amigos estão viajando e eu não tô. Tá todo mundo nas Maldivas e eu não tô. Será que isso também não prejudica e começa a criar em nós traços que nós não tínhamos? Um exemplo. Eu não tinha ansiedade. Passo a ter ansiedade. Eu não era uma pessoa invejosa. Mas, porra, todo mundo tá viajando, porra. Eu não tô. E aí começa a comparação, com certeza. A internet faz com que a gente se compare muito, né? E aquilo nem é real. Muitas vezes não é real. As pessoas se arrumam bonitinho. Claro, ninguém quer aparecer feio. E as pessoas acreditam nisso. E é real sim, viu, gente? É isso que chega pra mim de informações. Então, assim, começar a entender que a internet... Na internet, a gente deixa tudo bonitinho. A gente coloca um filtro aqui. Não é só filtro, né? Pra aparência física. A gente coloca filtro de todos os jeitos. Né? O jeito que a gente olha pra câmera, o jeito que a gente faz. Então, faz com que a pessoa pense que você tá tendo uma vida perfeita. E muitas vezes, depois que a pessoa desliga ali, ela tá chorando. Então, assim, causa ansiedade, esses estímulos diferentes. Porque, né? 15 segundos de cada um, igual você falou. Sim, causa. E tem intensificado bastante com a quantidade de tempo que a pessoa fica no celular. Não? Então, voltando até um pouquinho atrás, mais uma nomenclatura. Eu sei que você não gosta, doutora, mas eu escuto muito hoje as pessoas falarem sobre TDAH e de uma forma, assim, que eu tô achando até perigoso. Porque eu conheço muita gente e muita gente, de repente, não, eu tenho TDAH forte. No autodiagnóstico, né? É, no autodiagnóstico. Não, no autodiagnóstico. Ah, não, pesado, inclusive. O meu é pesado e tal. E aí você pergunta, você faz aquela pergunta básica. Tipo, mas o que é TDAH? A pessoa, não, pô, é porque eu não consigo prestar atenção, cara. Eu não presto atenção nas coisas. Aí, quando eu vejo, já tô fazendo outra coisa. Mas, fala um pouquinho pra gente sobre... Obviamente, é uma nomenclatura, de novo, pra facilitar a compreensão de uma série de outras coisas, né? Tô não deve ter atenção e pra atividade. Sim, tem uma aceleração muito grande na mente dessa pessoa. Na realidade, ela presta muita atenção em tudo. Esse que é o problema, né? Ela presta tanta atenção que se passar alguma coisa aqui, ela vai querer prestar atenção naquilo também. E aí, ela vai desfocar do que ela tá fazendo. Então, tem uma... Tem um prestar de atenção muito grande em tudo. Tem uma percepção um pouquinho aumentada. É o filtro que a gente vê, quem tem TDAH, às vezes, tá um pouquinho aberto. E aí, consegue ter as percepções um pouquinho diferentes. Gente, é basicamente isso. Tá. E agora, assim, a onda de autodiagnóstico nos Estados Unidos, ele foi latente, alguns anos atrás. O Brasil tá atrasado, como sempre, mas começou isso no Brasil agora, né? Que bom que a gente se atrasou nisso. Então... Mas, por exemplo, o mesmo problema, o risco que nós tínhamos lá, nós temos aqui. O uso irrestrito de ritalina, por exemplo. Nossa. Que é um remédio pra tratamento de TDAH. Tem que ser medicado por um psiquiatra. Mano, onde que as pessoas têm acesso a esse... Cara, isso vende no mercado negro à torta e à direita. As pessoas estão usando pra fazer concurso. Eu tô muito por fora, mano. Por quê? Olha a mentalidade. TDAH é o cara que não tem foco. O que o cara toma? Ritalina. Ritalina dá o quê? Foco. Porra, preciso estudar. O que eu vou tomar? Ritalina. E aí a gente cai numa celeuma, né? De que nós temos medicação tomada de forma sem controle nenhum e autodiagnóstico. Sim. Muitas vezes pra justificar comportamento. Estopim com bomba. E aí dá problema. Você já pegou casos assim? Já. Na realidade não mudou nem o comportamento dela, que é muito importante. Então, primeira coisa de tudo, né? Lógico, tem que ir no psiquiatra, com certeza. Mas a primeira coisa. Você deu uma passeada por todos os seus hábitos e comportamentos? Tentou mudar alguma coisa no qual tá te deixando sem foco? Ou acelerado demais? Não. Não fez nada disso. Nem tentou. Que é o mais fácil. Que é o mais fácil. É o mais fácil e o mais difícil, né? Porque é muito mais fácil justificar, na verdade, do que você se movimentar. Então, é lógico. Viu que tá tendo todos esses problemas? Vai no psiquiatra. Mas, em conjunto, procure uma terapia pra conseguir realmente entender. Às vezes, a pessoa só precisa de alguém pra auxiliar na organização, por caixinhas. Sabe? Que é o que na terapia a gente faz. Então, peraí. A gente vai começar agora. A curto prazo. O que a gente pode fazer? Isso aqui. Ah, vamos tentar? Vamos. Semana que vem você me conta como você se sentiu? Ok. É mais ou menos assim. Só que é muito difícil pra pessoa ver isso. Porque envolve mudança de rotina, né? E repetição é uma coisa muito importante. É isso que as pessoas não entendem. Pra gente mudar um padrão mental, precisa repetir, 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 repetir. Até que a nossa cabeça entenda. Nossa, divertida mente lá, entenda aquilo. Porque não adianta. Criou uma ponte, criou-se uma ponte. E a gente vai precisar criar outra agora. Você não cria uma ponte de um dia pro outro. Nem uma mudança de um dia pro outro. Você acha que todo mundo deveria fazer terapia? Eu pergunto isso, parece óbvio, né? Mas nem sempre é óbvio pras pessoas. Ah, não, mas eu vivo bem, eu não tenho problemas, eu tô tranquilo e tal. Você acha que essa pessoa também precisa fazer? Eu acho que todo mundo, sem exceção, precisa se conhecer. Qual vai ser a ferramenta que ela vai usar pra fazer isso? Não sei. Existem várias. Terapias mais holísticas, tem a psicanálise, tem a terapia TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Tem várias técnicas, tem muitas, muitas, né? O que mais tem é técnicas de autoconhecimento. Então, ela tem que buscar livros, tem que buscar se entender. Eu acho que ela, buscando se entender, ela tá ótima. Eu vi um vídeo maneiro de um cara, o cara falou assim que... Ele tentou fazer terapia, não se adaptou. Eu acho que bate com isso que você tá falando. E aí, ele fez algumas, participou de algumas técnicas e ele não se identificou com nenhuma... Enfim. E aí, ele falou, cara, eu vou fazer uma viagem pra Índia. E aí, ele falou que rola uma galera que, tipo, não, meu, faz uma viagem pra Índia... Autoconhecimento. Autoconhecimento e tal. E ele ficou lá, era pra ele ter ficado uma semana, ele ficou quatro meses. Ele falou, muito, muito diferente, porque você não fala a língua. Sim. Então, você fica mudo. Você não é uma muda. Você tá mudo. Ele foi pra um lugar onde os caras serviam o chá. Era silêncio absoluto. Ele passou os primeiros dois meses sem falar nenhuma palavra. Zero palavras. E, tipo, o cara vinha, dava um chá, um pedacinho de pão. Brabo esse, hein? É, só que ele falou que a primeira semana é enlouquecedora. Ele falou, cara, você tá vindo de um lugar onde põe o celular e tal, não sei o quê. Aí, ele falou que depois de uma semana, você já se adapta. Aí, ele falou, quando ele volta... O barulho que incomoda, é o contrário. Mas ele falou que é muito mais insuportável do que o silêncio. Imagina, você... É extremamente insuportável. Você limpo tudo. Seu cabeça tá, ó, tu vem, aí você volta pro meio da loucura. É igual você tá numa balada, né? No putz putz, de repente você vai pro MBB. Então, é... E ele falou que funcionou bem, tá ligado? Obviamente, não é todo mundo que pode ir pra Índia e tal. Mas, até pra confirmar o que você falou, eu achei interessante. Então, existem várias técnicas. Você não necessariamente, não, você tem que ir pra psicanálise ou tal. Não, não. Você pode tentar uma terapia holística, você pode tentar algumas outras coisas. O principal é você conseguir também se comunicar, né? Expressar aquilo que você tá vivendo no seu dia. A forma que você vai fazer isso, pode ser dançando, pode ser cantando, pode ser viajando. Tem várias formas disso acontecer. Não precisa ser num setting terapêutico, né? Aqui na terapia é um pouco mais direto, né? Você tá falando dos seus problemas. Mas, muita gente que viaja por aí, consegue esse autoconhecimento e consegue se desenvolver muito bem. Consegue entender muitas das suas questões. Meu, vocês já assistiram Largados e Pelados? Sim. Então, esse programa, a maioria das pessoas que desistem, se você for parar pra pensar, não é porque tá com fome, com frio, com sede. Nada. É porque no momento do vazio, onde não tinha nenhum estímulo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem celular, não tem cerveja, não tem nada. É onde eles começam a entrar em contato com um monte de coisa do inconsciente. Um monte de sujeirinha, de dor, de saudade da mãe, do pai, de não sei o que, de nostalgia, de melancolia. E aí, não dá conta disso e vai embora. A maioria pode assistir. E a gente tem pouco acesso ao nosso inconsciente, né? O subconsciente, né? E você diz, talvez, porque tem muito barulho ao redor. Então, a gente vê muitos caras de negócio, né? Fazendo retiros. Por exemplo, você pega Bill Gates. Um alto executivo. Um alto executivo. Um alto executivo. Um alto executivo. Se level da vida. Os caras tiram ali uma semaninha de leitura numa cabaninha. Ah, ok. Os caras têm grana. Vamos tirar essa parte da grana aqui. E aí, vamos dizer que você precisa de um time pra poder se autorregular. E aí, vamos falar de autorregulação mesmo. Porque a gente vive num streaming louco, né? A nossa vida é um streaming sem parada, né? A gente é quase epilético mesmo, né? Na vida. Não para um segundo. Hoje eu tava... Eu desci pra... Cara, eu passei o dia inteiro sentado. Desci pra pegar um café. E eu tava fazendo um negócio de trabalho no celular. Os caras que estavam comigo, o Diego, o Lucas falou. Cara, só o café. Só o café. Pega pelo menos o café. Pelo menos o café. Então a gente vive num epilético mesmo, né? E não sendo ofensivo com a questão da epilepsia. Tô dizendo que a gente vive se debatendo muito. Sim, sim. Como a gente faz? Como hoje um ser humano pode parar um pouco? O que ele precisa mudar na rotina dele? Pra que ele consiga ter um pouco mais de consciência daquilo que ele tá fazendo. Porque se tá no subconsciente, eu não tenho consciência do que eu tô fazendo. O nosso inconsciente, na realidade, é o quartinho da bagunça. O que vai parar no inconsciente? Tudo aquilo que a gente não gosta. Tudo aquilo que a gente reprime. Tudo aquilo que reprimiram. O engole-choro, por exemplo. É um deles que vai parar nesse quartinho. Então é o quartinho da zona mesmo. Aquelas coisas que a gente não gosta. Aquelas sombras que a gente tem vergonha. Que a gente mesmo se julga ou que julgaram. Então, nesse inconsciente, na realidade, vão parar todas aquelas coisas ruins. Entre aspas, tá? Porque não existe nada ruim. Mas como que uma pessoa consegue viver um pouco mais tranquila? É desacelerar a mente no sentido de viver o presente. Ninguém sabe viver no aqui e no agora. Você não sabe curtir um café porque você tá resolvendo coisa de trabalho. Você não consegue apreciar o gosto do café porque você tá trabalhando. É a mesma coisa. Eu vou almoçar e eu tô mexendo no celular. Eu não tô nem absorvendo os nutrientes da comida. Ou seja, eu não tô fazendo nada direito. O que falta no ser humano hoje não é pensar no inconsciente. Na realidade, desacelerar pra conseguir ter uma consciência do que já tá na consciência. E conseguir aprofundando aos poucos. Entendendo. Puts, por que eu tô agindo dessa forma? Por que tá me machucando? Ah, o fulano não me deu bom dia. Por que isso doeu em mim? Por que dar bom dia? Por que dar bom dia é um... Por que receber um bom dia é tão especial pra mim? E aí você vai aprofundando. É com perguntas. Autoconhecimento é puro questionamento. E com questionamento a gente vira um investigador. É como se a gente estivesse com a nossa lupinha. Ou tentando olhar e acender a luz. Por que que uma pessoa fica tão angustiada? Né? Quando ela tá... Não sabe o que que sente. Fala, ah, que negócio aqui. Angústia. Né? Por trás da angústia tem muita coisa. Mas por que que tá angustiada? Porque a luz tá apagada. O que que a gente faz no autoconhecimento? A gente começa a tatear. Opa, cheio o interruptor. Se acende a luz, você consegue enxergar tudo. E fala, tá. Por onde eu vou começar? E aí vem o trabalho. Porque ninguém quer. Quer arrumar. E aí vem o trabalho. Não é nem arrumar. É derrubar, cair tudo. Não vai passar tinta, não vai passar nada não. Você vai reformar, vai lixar, vai ter muita poeira, vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça, vai ter gasto com isso. Então é basicamente isso. Então assim, é começar a olhar um pouco mais pra dentro. É olhar pras suas ações. Entendi. O que que eu faço pra conseguir transformar isso? É mais ou menos isso. Os opostos se atraem? O borderline gosta de um narcisista? Ou vice-versa? Deus me livre, né? Coitado do borderline. Não, na verdade, seria o casal perfeito, se a gente for pra pensar, porque... O submisso e o louco, né? O submisso e o dominador. E o dominador. Exato. Então é muito... Seria o casal, assim... Bonnie Klein. Exato. Agora, um tema que a gente... E é muito sério, né? A gente... Eu não quero nem tratar isso como brincadeira. São os relacionamentos abusivos. Nós temos visto aumentar... E aí eu já não sei se a denúncia... A gente já perguntou isso pra um advogado aqui. Não sei se a denúncia ou se os casos mesmo. Então tem aumentado a incidência ou tem aumentado a incidência de denúncia de relacionamentos abusivos. Antes visto como comum, né? Antes visto como comum. Aquele negócio de... Pô, a briga na casa do vizinho é na casa do vizinho. Briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente não se mete nessas coisas e tal. Cara, como é que a gente consegue... Vamos lá. Vamos imaginar aqui fazer o papel... A pessoa tá vivendo um relacionamento abusivo. Ela ainda não sabe. Então como ela primeiro identifica um relacionamento abusivo? Tá te podando muito? Você tá deixando de conseguir fazer as coisas que você faz? Porque assim, um relacionamento abusivo, ele acontece... E uma pessoa que, de novo, que tem autoconhecimento... Ela consegue perceber e vai embora. Mas aquela pessoa um pouco mais fragilizada... Ela vai se tornar dependente emocional até do abusador. Porque o abusador também tem uma inteligência por trás daquilo. O abuso nem sempre é físico. Pode acontecer? Sim. Mas tem um terror psicológico muito grande e muito maior que vem antes. Pra chegar no físico, muitas vezes demora um pouquinho mais. Mas o terror psicológico é muito grande. Então assim, é começar a perceber. Pô, tá desmoralizando tudo que eu faço. Nada tá bom. Tá tudo ruim. Tá tudo uma porcaria. Então eu sou um nada. É nessa hora que, com o autoconhecimento, você falou... Não, isso não tá certo. Peraí, eu vou sair disso aqui. Então tem aumentado porque as pessoas também estão pensando um pouquinho mais nisso. Tem um pouco mais de informação. Mas tem uma marra a mais também, né? Nessa geração. A galera tá indo mesmo pra cima. Tá? Não, não tô feliz. Não tá legal. E... E pro azar do abusador. Pro azar do narcisista. Porque eles começam a não ter muito pra onde ir. Tá todo mundo com informação agora. É como se a fórmula mágica... A gente já só... O... Como fala? O mapa... Tá com a gente já. E até se auto perceber. Porque muitas vezes a gente também é um pouco abusador. Por que a gente identifica o abuso, por exemplo? Ah, todo mundo fala. Mas a gente só identifica aquilo que tem na gente. Né? Eu escutava muito isso e eu questionava muito isso quando eu tava estudando. Aí, um dia eu comentei com uma pessoa. Falei assim, não concordo com essa visão. Porque se tudo que existe em mim... Tudo que eu enxergo existe em mim. Por que que eu consigo ver um estuprador? E aí, a pessoa virou pra mim. E aí, ela me quebrou. Ela falou assim, tá. Você nunca abusou da boa vontade da sua mãe, por exemplo? De te fazer alguma coisa? Aí, eu falei, sim, mas é diferente. É diferente. A proporção é muito diferente. Mas é uma mesma coisa. Uma proporção pequenininha. Mas é um abuso. Então, por isso que você consegue enxergar. Você é um abusador também, né? Todos nós. Somos todos. Mas é a proporção. É exatamente. A gente veio com os potinhos pra gente conseguir equilibrar. A brincadeira da vida é a gente conseguir equilibrar todos eles. Ele tá em harmonia. É isso que falta. Harmonia. Por que que se torna abusador? Por que que o relacionamento abusivo, ele acontece? Porque a pessoa também tá projetando um monte de dor do passado. Ela acha com mecanismos de defesa que aquele é a melhor forma. Aquela é a melhor forma de se relacionar. Porque talvez ela aprendeu lá atrás. Ele também é uma vítima. É sobre isso que eu ia falar. Eu também enxergo que hoje em dia todo mundo quer ser muito feliz. O tempo todo. E espelha no outro aquilo que gostaria. Sim. E nem sempre isso é possível. Porque o outro também é outro indivíduo. Ele tem outras opiniões. Ele tem outros gostos. E tudo mais. Então, eu acho que talvez seja até um erro você dizer o seguinte. Ah, não. Chega. Eu vou sair desse relacionamento. Porque ele não faz tudo o que eu quero. Não, mas não é pra fazer tudo o que você quer. Tudo o que você quer é o que você quer. E tem tudo o que ele quer. Aí entra a questão da comunicação. Exatamente. Vamos trocar uma ideia. E a gente vai chegar num consenso aqui. Porque se a gente não chegar também. Ok. Legal. Segue sua vida que eu sigo a minha. É segundo o carnal. Quem quer ser feliz o tempo todo é um idiota, né? É, porque não tem como, cara. É difícil, né? Não adianta. Existem uns... A gente oscila. É igual dançar. Tem passinho imprimado com o outro. Eu acho que felicidade é... São pitadas. Sim. Que fazem a vida. Na vida. Mas por isso que quem tem tudo. Tudo. Já conquistou tudo. Fica meio feliz, né? Fica meio feliz. Porque não consegue ter esses picos de... Real. É, porque a felicidade, ela tá... As pequenas... O Emicida tem uma luta que fala. As pequenas alegrias da vida adulta, né? Sim. Cara, tem um... Num dia, você vai ter um ou outro lapso ali de... Dessa euforia, de uma coisa legal que aconteça. Até porque se for tudo o tempo todo assim... A gente não ia nem perceber. Você não ia sentir. Você deixou de perceber. Então, o rico, quando... O rico, né? Quando a gente fala do rico, as pessoas acham que a grana, todas as conquistas do mundo podem te fazer feliz, né? O lance é que quando você conquista tudo, a pessoa começa a ficar entediada e não tem mais conquista nenhuma. Nada pra ele tem aquele prazer de conquista. Conquista é difícil, né? Agora, como a pessoa que tá nesse relacionamento, né? Eu tô olhando pra mim, mas, pô, identifiquei que eu sou dependente. Porque tem o lance da dependência emocional, né? Tá bom, eu tô num relacionamento que a pessoa não é tão legal. Mas eu também, cara, até gosto dessa parada aí. Tipo, eu não consigo me livrar. É um pouco de dependência, né? Sadozinho. Acontece mais com mulher? Com homem? Isso é algo exclusivo da mulher? Como que isso funciona? Porque tem até mulheres que amam demais. Aquele papo de grupos de apoio. A mulher é muito mais emoção, mas eu acho que com os dois, tá? Hoje em dia tá com relacionamentos homoafetivos também, entre dois homens. O que acontece de relacionamento abusivo, dependência emocional, é normal. Acho que com todo ser humano. Mas lógico, né? A mulher, a gente fala que é mais emoção. Ok, o homem é mais razão. Ok, a gente tem o masculino e o feminino dentro da gente? Também. Existem mulheres que são mais, né? Razão? Tem. Tem homens que são mais emoção? Também tem. Tem todas essas variações. Mas acontece com os dois. Não tem mais... Relacionamento é um negócio complexo, né, cara? De todos, de qualquer perspectiva que você for olhar, é complexo. Até porque, de novo, são dois indivíduos. Diferentes. Com necessidades, criações diferentes, background diferente, tudo diferente. Gente, raramente você vai encontrar as exceções que são as pessoas... Putz, a cara, tudo que eu gosto, ele gosta. Tudo que eu gosto, ela gosta. A gente vive super bem, não tem nada. Eu não conheço até o momento. As pessoas falam que há uma gêmea, né? Não conheço até o momento. Mas... Cara, nem familiares são assim. Mas... Nós somos irmãos, por exemplo. Nós somos completamente diferentes. Sim, e tiveram a mesma criatura, olha que legal. A mesma idade, a mesma criatura. A gente tem a mesma idade. Os mesmos amigos, as mesmas viagens, as mesmas escolas, tudo. E somos completamente diferentes. E estendem totalmente diferentes. Isso também é uma coisa muito importante pra falar, né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, mas você teve tudo. Igual a pessoa... E por que você é tão problemático? Eu falo, peraí, gente. A pessoa às vezes se sentiu de uma forma diferente. Às vezes ela viu coisas diferentes, ela se comportou de maneira diferente, e fez com que ela hoje também fosse uma pessoa diferente. Tem tudo isso aí, né? Então, independente da criação, às vezes a pessoa assimila as coisas de uma forma. Isso. Nem sempre... Eu atendo muita gente que fala, eu não fui amado pelos meus pais. Mas às vezes ela não se sentiu. Se ela não se sentiu amada. Se ela não se sentiu amada. Se ela não foi o sentimento. Às vezes, sim. Muitas vezes. Às vezes não se sentiu. Não sentiu que foi aquilo... Não supriu a expectativa dela, na realidade. Não foi aquilo que ela... Mas eu percebo também que as pessoas que têm mais idade, se você conversar hoje com um idoso, Faça isso em casa, assim. Converse com um idoso, que você vai entender muitas coisas também. Sobre você. Eu percebo que eles têm uma outra... Eles vêm de uma outra geração. Eu converso com muitos idosos. Eu gosto. E... Inclusive até os relacionamentos. Você pode perguntar pra qualquer idoso. Putz, eu tenho tal e tal problema no casamento, ou no meu relacionamento, tal. A primeira coisa que ele vai falar pra você. Eu já conheci com vários idosos. Ele vai dizer o seguinte. Senta, conversa, se comunica, tal. Aí você para pra pensar. Pô, será que isso é uma filosofia... Não, experiência de vida. O cara já passou por esse problema. Ele sabe. Mas tinha uma expectativa também, né, cara? O ser humano tinha outra expectativa. Mas por quê? Se você for ver... A gente não viveu lá atrás, né? Mas você vê uma novela de época. Tinha pouquíssimas pessoas na cidade. Uma pessoa que você encontrava era a pessoa que você ia casar e você se apaixonava por essa pessoa. Antigamente, as pessoas gostavam de, né, ser presenteadas. Nossa, flores! Uma pessoa que fazia tudo. Hoje em dia é tanta opção que inverteu um pouquinho. O pessoal não gosta de disponível. Você tem muita opção. Entendi. Você gosta de disponível, né? O disponível ficou chato. Tem esses vídeos de internet, né? O cara falou um negócio pra mim, um filósofo. Ele falou pra mim assim. Eu perguntei. A gente tava num bate-papo... Putz, foi uma sacada, né? E a gente falou assim, falou, pô, a gente conhece pessoas que são homens que são, pô, cara, os caras lixos, assim, tá ligado? O cara que não tá nem aí, cara. O cara, pô, fode com a vida da família. Tá nem aí? Tá nem aí, pô. O cara é um narcisista no nível, tipo, nível... Absurdo. Que podia ser internado. E as mulheres morrem por esses caras. Mas morrem? Mas morrem assim. Literalmente falando. Eu entro na frente do trem, se precisar. Eu pulo na bala, se precisar. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, por que que esse tipo de coisa acontece? Os bonzinhos, muitas vezes, são os caras que ninguém é, o bonzinho é chato, ninguém quer. Muita gente vai se identificar aí, pega a visão. Olha o que ele falou pra mim. Ele falou assim, qual o problema? O problema é que a iminência da perda, a iminência da perda faz as pessoas sentirem uma coisa tão forte que ela não deixa aquilo acontecer. Ela topa qualquer parada. Então, um malvado que vai abandonar, esquece, sou eu mais eu, você vai ficar pra trás, eu vou embora. E outra, e cumpre. E cumpre. E falar, não, eu vou embora, eu vou embora, acabou e pronto. Cumpre. Não é aquele de, ah, mas continuar assim, eu vou embora, hein? E tipo, mano, querendo botar pra trás com a mala. Me puxa, me puxa. Querendo botar. E a gente depois, claro, lógico, deve ser muito mais complexo que isso, né? Isso aqui é muito raso. Mas, olhando de longe, até corroborando com o que você disse agora, parece ser isso mesmo, né? As pessoas não querem o que tá disponível. As pessoas querem o que é. Movimenta muito mais coisas. Esse negócio da pessoa bater o martelo e falar, não, vai ser do meu jeito. Às vezes, movimenta muito mais coisa dentro da pessoa, até pelo que ela já viveu. Ó, eu falo que a gente tem um encaixe dentro da gente. Esse encaixe foi moldado, lembra? Com os acontecimentos, com o ambiente, né? Então, foi moldado. Bom, dependendo de como foi moldado, vai entrar o quê? Só aquilo que liga, que conversa. Então, muita gente conversa só com esse tipo de gente. Aí vem o bonzinho, não conecta. Por mais, a pessoa não consegue. E aí, como é que precisa? Criar uma ponte, lembra? É outro circuito. Por isso que eu falo, se deem a oportunidade de conhecer pessoas legais, pessoas boas, algo diferente do que você tá acostumado. Porque se você tá na rota, na mesma rota, errada, não adianta. Você vai continuar vivendo as mesmas coisas. É isso que as pessoas não entendem. Elas querem continuar na mesma balada, querendo conhecer pessoas totalmente diferentes. Não tem como. Não rola. Entendeu? Mas por quê? Porque só tem esse encaixe. É querer procurar... Precisa dar uma marretada leve aí. Precisa. É querer procurar marido na balada, mano. Vai na igreja domingo de manhã. Tem, tem que entender. Dá uma voltinha, toma um sorvete. O cara tá lá. No mínimo, o cara tá ali procurando... Isso é outra coisa. As pessoas não sabem criar conexões. Entra muito no negócio da internet também, né? Ninguém mais sabe sentar e conversar, olhar no olho, entender que não dá pra acelerar no dois, como faz no WhatsApp. Nossa, no WhatsApp. Você tem que entender que a pessoa tá conversando lá no tempo dela. Não tem como ajustar. Se você falou uma cagada, falou. Já era. Entendeu? E não sabe lidar com isso. É bem intenso isso. Essa galera que a gente falou deu a nomenclatura, enfim. Eu percebo que tem pessoas que tem uma dificuldade extrema de reconhecer erro e muitas vezes também de pedir desculpa. Isso é uma característica ou é porque a pessoa... Não vou pedir. Dane-se. Dane-se o que a outra pessoa pensa. Uma criança ferida. A gente tem uma criança que... A gente tem uma criança interior. Tá. Hoje. Somos adultos. Mas ela já viveu. Em muitos adultos, essa criança ainda vive. É maior que ela. Então, a gente precisa diminuir um pouco essa criança. Ó, agora você vive dentro de mim. Porque assim, e se essa criança tá ferida e muita criança tá ferida... A gente viveu coisas no qual a gente não conseguiu assimilar. Bom, e não teve ninguém às vezes pra falar assim, ó, calma, o que você tá passando? Tá precisando de alguma coisa? Não. Muitas vezes não teve. E a gente teve que engolir aquilo e assimilar do jeito que a gente conseguia. Se eu não olho pra isso, vai ser uma criança ferida. Birrenta, às vezes. E aí pode ir por dois polos, né? A criança. Pensa numa criança. Não conseguiu comprar o brinquedo que ela queria. Ou ela vai se jogar no chão, vai fazer birra, vai ficar raivosa. Ou ela vai chorar. Sabe aquela pessoa que não consegue conversar? Que vai chorar. Ou que vai fazer uma birra, vai ficar com raiva, vai querer quebrar tudo, vai despompar em tudo. É uma criança interior que tá precisando ser trabalhada. Tá precisando aprimorar alguma coisa aí. Tá precisando acolher e conversar com ela de fato. O que que tá acontecendo? O que que você tá tão presente na minha vida? E é uma conversa meio que as pessoas acham que é meio de louco. Uma apiraçãozinha. É uma apiraçãozinha. Você vai conversar com a sua criança. Que é ela que dá toda a essência. Ela que dá toda a alegria. Ela que dá todos os momentos de verdade na nossa vida. É ela. Então, se a gente mata a nossa criança interior e se ela tá ferida, a gente não consegue ser feliz. E se interfere... Olha a pergunta que eu vou fazer agora. Se interfere na escolha da profissão? Pode. Pode. Interfere em todas as nossas escolhas. Em tudo. Em tudo. Tá? Legal. Tô uma criança... Tô era uma criança... Mimadinho? Mimadinho, cara. Tô era um mimadinho. Então, a gente brinca, assim. A gente sabe que são assuntos muito sérios, né? E aí, como que a pessoa procura ajuda, cara? O que ela precisa procurar mesmo? E aí, agora, pra quem tá assistindo lá... Por onde eu começo? O que você recomenda? Por onde eu começo? Eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Tá bom. Eu identifiquei aqui. Eu tenho um monte dessas coisinhas aí todas e tal. A gente nem foi numa lista ostensiva aqui. Mas, onde eu procuro? O que que eu faço? Busque entender como que você funciona. O que que tá... Como que é? Como que funciona a mente? O que que a mente é composta? O que que acontece lá dentro? O que que faz com que eu sinta assim? Então, primeiro, é buscar... Meu, a gente estuda. A gente compra uma coisa. Não quer ler. Tá lá no manual e tudo mais. Mas tá lá querendo montar. Se esforçando. Mas a gente não se esforça. Um pinguinho. Pra se conhecer. Pra entender quem mora aqui dentro. Gente, isso aqui... É uma roupa. Vive alguém aqui dentro. E aí, esse alguém? Você cuida não. Você só cuida da roupa. Maquiagem, cabelo e roupa, né? A roupa que vai por cima da roupa. Mas ninguém olha pra dentro. Então, ah, como que eu vou fazer isso, Luana? Se perguntando. Pera, eu vou planejar. Fazer o planejamento da minha vida. Eu falo isso pros meus pacientes. Vamos fazer o planejamento da vida? Em todos os setores. Amoroso, financeiro, trabalho, familiar. É muito importante. As pessoas esquecem da família. Religião também, né? Tudo, exatamente. A fé da pessoa. A espiritualidade, fé, né? A espiritualidade, exato. Que te conecta com todo. Papel e caneta mesmo. Papel e caneta. Legal. Papel e caneta. Plano. Um planejamento total. E aí, você vai colocar por setores. Esses todos que a gente falou. E aí, você vai começar a falar. Tá, por onde que eu posso começar? Nesse tópico aqui, bem pontual. O que que eu posso fazer pra mudar isso? E aí, você vai... Vai trabalhando a sua cabeça. O que que eu posso fazer? Quando que eu posso começar? Mas não, pessoal. Ah, então faz o trabalho. Amanhã eu passo. Eu tô pensando que você começou a falar dessa... Fazer uma listinha ostensiva ali dessas grandes áreas. Dar nota pra cada um deles. Até pra que você fala. Cara, talvez o relacionamento tá legal, mas acho que essa outra parte não tá. Então, nem vamos atacar o relacionamento agora. Vamos deixar ele pro shortlist aí. Porque o problema de quem tá começando o autoconhecimento é falar assim... Meu, tá tudo uma porcaria. Tem muita coisa. É, porque eu mesmo vou passar na papelaria e comprar 10 folhas ao máximo. E vai devagar, entendeu? Por caixinhas. É curto, médio e longo prazo. O que que eu quero melhorar agora? Que legal isso. O que que tá dando pra melhorar agora? Porque não é tudo que a gente consegue. Tem coisa que eu ainda tô integrando. E se a gente... A gente só vai integrar tudo quando a gente morrer. Então, calma. Um pouquinho por vez. Não adianta. A gente tá aqui na caminhada, nessa viada. E o caminho não é longo. O caminho não é longo. E quando a gente chega... São 70, 80 anos máximo aí. Exato. E quando a gente chega no destino, a gente morre. Então, tem que aproveitar um pouco mais a caminhada mesmo. Sabe o que eu fiquei pensando? Vai ter gente que tá mandando mensagem assim... Pessoal, não tem como disponibilizar esse arquivo. É, com a lista geral. Sim, exato. Com a lista geral. Mas não dá. Você que tem que fazer, irmão. Porque cada um tem ali os seus bullet points diferentes. E paciência, sabe? E paciência. E olhar pra aquilo. E aí ajuda de um profissional também. Ah, sim. Mas livros. De início, tem um monte de livros muito bacanas. Tem o meu Guia Facilita também, que eu fiz pra isso. Pra ver se a pessoa consegue pontuar algumas coisas que moram. Onde é que a gente acha isso? Lá no meu link da bio, lá do perfil. Tá. Então, vai estar aqui na descrição do vídeo aí. Sim. Pra você ir lá. É uma ferramenta. Explica pra gente essa ferramenta aí. Então, o Guia Facilita, na verdade, eu criei. Tentando facilitar o entendimento dessa parte de autoconhecimento. Que é como por onde eu comecei. Por onde eu me apaixonei, né? Pela mente humana. E eu fui vendo de onde que a gente podia começar. Na realidade, esse Guia Facilita, ele foi feito pra adolescente. Porque eu tinha um projeto em escolas, no qual eu ensinava um pouquinho sobre essa parte de autoconhecimento. Então, é um Guia fácil de entender. Temos como, sei lá, inconsciente, vulnerabilidade, sobre emoções, personalidade, temperamentos, criança interior. Eu coloquei tudo no mesmo lugar. Então, é um Guia, assim, bem legal pra você conseguir começar a se mapear. É, mas se é pra adolescente, você que é um bebezão, vai ser avançado pra você. Já é avançado. Não, é legal. Então, ó, não esquece, link na, tá, em qual câmera aí, Lucas? Na minha. Link na descrição desse vídeo, tá? Corre lá, eu vou correr aqui pra baixar. Vê pros meus filhos, vê pra mim, vê pra minha família. Porque, cara, esse é o lance, né? Na busca do autoconhecimento, ferramentas são importantes. São. Então, se eu tenho uma ferramenta disponível, cara, vamos lá. Vamos nessa ferramenta. Agora, uma, vamos, vamos, estamos indo pro finalzinho aqui, mas uma pergunta. Então, você falou que a gente identifica no outro o que a gente tem internamente. Você é borderline narcisista ou tá num relacionamento abusivo? Nenhum dos três. Não, porque a gente, o pessoal até brinca, fala que pelo menos um entre quatro tem alguma, tem alguma disfunção, né? Pelo menos essa é a estatística que o FDA americano fez e tal. Sim. Mas olhando pra isso aí... Eu tô começando a ficar com medo. Mas olhando pra isso aí, Rafa, eu posso ser bem honesto? Eu posso ser bem honesto? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de cada aí. Sim. Eu acho também. Eu acho também. É um mix, tá ligado? Só que, de novo, são os potinhos. É. Alguns estão dosados e outros são tipo, mano, daqui que eu vou tomar tudo desse aqui. E como não cair, então, no erro, porque a gente já definiu que isso é um erro, desse autodiagnóstico. Então é isso. É entender realmente quais são os passos que você tá dando em falso. O que tá te levando pra esse abismo. E aí você vai conseguindo buscar ferramentas pra que te auxiliem nisso. É basicamente isso. E ansiedade de... Então, cara ansioso. Eu sou. Ah, eu como. Realidade. Sim. Eu me conheço. Eu paro de mastigar um no meu... Eu me conheço. Eu me conheço bem. Sim. Quando eu tô assim, tipo, muito ansioso pra alguma coisa, mano, não é nem fome, sabia? É o... Alguma coisinha, um... Sabe? Ah, eu preciso fazer alguma coisa, uma na cozinha e tal. Mas eu tenho conhecimento sobre isso. É um problema que eu talvez precise tratar. É uma transferência, né? Um deslocamento. Você coloca alguma coisa. Porque assim, ansiedade tem uma causa. Né? Isso é legal do autoconhecimento. Você entendeu por que que você tá com esse sentimento? Por que que você tá se sentindo ansioso? Quando eu tô feliz, eu não como muito. Quando eu tô triste, eu como. Isso eu já identifiquei. Exato. Você quer preencher algum buraco? Eu já identifiquei. Eu já identifiquei. Porque a gente tem um quebra-cabeça lá dentro e às vezes tá faltando uma pecinha e a gente quer encaixar alguma outra coisa, tipo a comida. Ah. Pra tampar esse buraco, ah, que fica muito melhor. E não é assim. E a gente vai fazendo todas essas transferências e colocando às vezes pessoa, comida, droga, cigarro, qualquer outra roupa. Nossa, tem muita gente que coloca, né? Que compra muito compulsivamente. Porque tem um buraco lá dentro e a pessoa não quer olhar. As compulsividades, elas estão muito ligadas a essas faltas, né? Sim. É faltando alguma coisa com a compulsividade no outro lado. E isso gera uma ansiedade. Sim. A ansiedade desses que a gente falou aqui é o único que tem uma causa, né? Porque, por exemplo, o borderline, o cara nasce borderline, certo? Se é uma condição de personalidade, talvez ele nasça, sim, ou a mesma coisa por narcisista. Mas a ansiedade, eu crio ela, né? Em algum momento, pelas minhas relações, como eu vivo e tal. E talvez seja o mais fácil de tratar? Eu acredito que sim. Fácil e difícil, né? Ao mesmo tempo. Porque é uma coisa tão comum no dia a dia que você fala assim, como que eu vou conseguir fazer isso? Se o mundo tá ansioso, se o mundo tá acelerado. Então, conseguir desacelerar a mente também entra muito nesse negócio da ansiedade. Então, uma pessoa que entra em crise de ansiedade, aí é um negócio muito mais grave. Você fica ansioso, porque, sei lá, você vai casar amanhã. Normal. Não é normal. Totalmente normal. Agora, você fica ansioso, não tem causa aparente. Você nem tá entendendo por que que seu corpo tá reagindo. E olha a quantidade de hormônio e neurotransmissor que tá sendo liberado dentro do seu corpo. Você começa a se sentir mal, começa a hiperventilar. Por quê? Porque já tem um monte de ar lá dentro, porque o pulmão tá guardando ar pra você, porque tá achando que você tá num momento difícil, né? Que você precisa desse oxigênio. E aí, você não consegue respirar. Então, a causa dessa ansiedade é o que tem que ser trabalhada e vista, aos poucos. É porque a gente tem, de novo, né? Pra não cair na máxima de que, cara, eu sou um pouco ansioso. Então, eu acho que eu tenho transtorno de ansiedade. É, porra, eu tô ansioso porque eu vou casar. Porra, meu amigo, não é uma ansiedade. É normal, né? É normal. Agora, eu não tenho controle sobre o que tem que ir bem. Que é o controle, né? Vivo ansioso. Eu acho que quando você, quando te afeta ao ponto de você não conseguir desempenhar, eu lido muito, assim, pra mim. Quando alguma coisa tá me afetando, ao ponto de eu não conseguir trabalhar legal, porque eu gosto de trabalhar, eu sou um cara que trabalha bastante, gosto do que faço e tal. Então, quando eu não tô trabalhando legal, eu falo, pá, e tem alguma coisa errada. Você sempre vai ser o seu termômetro. O seu termômetro, você não tá se sentindo mal, tem alguma coisa errada. Você sabe como que eu descobri que eu... Engraçado, né? É uma forma de se autoconhecer. Como eu descobri que quando eu tô triste, eu como mais e quando eu tô feliz, não. Eu adoro fazer churrasco. Eu fico feliz. Quando eu tô fazendo churrasco e tem gente comendo e tal, eu me sinto feliz. Sim. Eu quase não como. Eu quase não como. Agora, quando eu tô, puta, não tem alguma coisa que não tá legal, né? E toda hora eu tô lá, puta, pera. Será que não é o lance de precisar de um pouquinho de... É serotonina ou dopamina? Os dois, né? Ah, eu acho que é os dois. São os dois, né? Talvez não é o cérebro tá com falta, porque a tristeza, ela faz isso, né? Sim. A depressão, ela faz isso, né? Ela diminui a quantidade de serotonina que tá rolando no cérebro. E logo você fica um pouquinho mais, né? Mais baixo ali. Não é só mental. Nunca é só mental. Depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade, também tá mexendo com... Com o seu corpo físico. Então, sempre tem hormônio no segundo lado aí. E tem alguma coisa gerando isso. Esse que é o problema, né? Estou ansioso. É igual, né? Estou com dor de cabeça. Vou mudar pra dor de cabeça pra dar o exemplo. Tá, eu vou tomar um remédio de dor de cabeça. Aí, amanhã, dor de cabeça de novo. Vou tomar outro remédio de dor de cabeça. Depois, dor de cabeça. Remédio. Ah, mas peraí. Por que que eu tô com essa dor de cabeça? Será que eu tô com alguma coisa na cabeça? Aí você procura um médico pra fazer uma tomografia. Vai ver por que dessa enxaqueca. O que que tá causando... Vai tratar a causa, né? Exato. E é o que muita gente precisa fazer com ansiedade. É por quê? Não é só porque não tá vendo que não tá acontecendo. E tá movimentando todo o seu corpo. Então, é entender o que que tá causando essa ansiedade. É entender o que que tá te deixando muito acelerado. Tem alguma coisa pra acontecer? Não, não tem. Então, beleza. O seu corpo tá entendendo que tem alguma coisa acontecendo. É igual medo. As pessoas falam que o medo protege, né? O medo, ele é um aviso do seu corpo. É uma emoção que te avisa que você tá em perigo. A partir do momento que ela já deu o aviso dela, é o carteiro. Ela vai embora? Se você tá cultivando esse medo, tá errado aí. Entende? É igual... Tudo... Todas as emoções, elas avisam a gente. Se a gente cultiva... Todas as emoções, não. Corta isso aí. Vamos lá. Volta. Mas o medo, de uma maneira geral, não pode ser cultivado. Eu conheci uma criança, vale a pena falar quem é, que ela só gosta de coisa de terror. Terror, terror pesado, irmão. Mano, vídeo cabuloso, gente morrendo e tal. Aí eu fiquei olhando aquilo ali e falei assim, mano, o que será? Porque o pai e a mãe disseram, não, nunca. Nenhum filme de terror a gente assiste, a gente não gosta. E tal. Que momento isso se dá, tá ligado? Eu não consigo... Tem coisas que são casos, acho que até muito complexos, que tem que ir muito mais fundo, né? Tem que analisar bem profundamente o que que tá ligando, o que tá fazendo com que ela sinta, né? Todas essas emoções, porque a gente é viciado em emoções, né? O que que a pessoa tá causando em mim? Não é a pessoa que eu gosto, a sensação que ela causa em mim. É mais ou menos isso. Não é o filme, às vezes, que ela gosta, a sensação que o filme causa nessa pessoa. Ah, prazer. É o prazer no medo. O prazer no medo. Pode ser. Pode ser. Nossa, mas eu fiquei perplexo, assim, porque o pai e a mãe não incentiva nem nada, mas tudo. Tudo que tem a ver com terror, terror psicológico, terror... Aí ela não se assusta. Não se assusta, irmão. Não tem a trava do medinho. Sim. Tá ligado? E é uma coisa que a gente relativizou durante muito tempo, né? Era pra pessoas fracas e tal, que é a depressão, né? Sim. Um tema que há bastante tempo já no Brasil a gente conversa sobre isso, né? É mais aceito. Muitas pessoas foram até a televisão falar, cara, sofri muito tempo com isso, me tratei e tô conseguindo ter uma qualidade de vida melhor e tal. A gente tinha até o lance do preconceito. Ah, cara, pô, não tem nada pra fazer, tá com depressão. Não tem um problema na vida, fica depressão. A gente teve casos de líderes religiosos, né? Vindo a mídia, eu estive depressivo. Grandes líderes, né? Grandes líderes. Cara, a depressão, ela é uma condição, né? E ela também é física, né? Ela também é física e a parte psicológica, né? Então, pô, tá a pessoa lá em casa agora assistindo o nosso bate-papo aqui. Ela tem um pouco de depressão e essa depressão já é. Ela já entendeu que afeta mesmo a vida dela, né? Ela não tá lá no negócio de, ah, eu tô me sentindo meio mal hoje. Não, não é isso. Psicólogo e remédio, certo? Nem sempre. Nem sempre remédio, mas muitas vezes sim, depende do grau disso. Aí é o psiquiatra que vai analisar certinho, mas às vezes é necessário, porque mudou a química do corpo dela. Então, ela não tá conseguindo regular. O corpo dela não tá conseguindo regular sozinho. Então, vai entrar... Sabe, lembra do meu malvado favorito? Na hora que os minions ficam roxos? Finge que os minions da cabeça dela tá tudo roxo. E aí vai entrar o pessoal com a bisnaguinha de geleia. Pra voltar ao normal. É mais ou menos isso. A gente tá tacando... Com a medicação, a gente começa a tacar nos nossos minions um monte de geleia pra voltar ao normal. E também o remédio, eu gosto de dar muito essa explicação, o remédio ele vai segurar o monstro. Então, você dá tempo de correr. Então, corra. E aí entra o movimento. Não adianta só tomar remédio e não fazer terapia pra se movimentar. Não, você vai ser refém. Porque assim, pensa. Para de estar lá segurando o monstro. Que é o remédio. Ele olha e fala, mas você não vai fazer nada? Você não vai correr? Você não vai mudar o que tá causando isso? E aí, se a pessoa não faz nada, uma hora a média não tá mais fazendo efeito. E aí, tu substitui, aumenta a carga. Aumenta, aumenta, aumenta. E aí, a pessoa nunca sai dessa. Porque é um movimento realmente difícil. Quem tá com depressão não consegue ter aquele ânimo, aquele pico. Não consegue. Porque não tem a química mesmo. É como se o divertidamente tivesse tudo desmaiado já. Entendeu? Tá tudo meio lento. Tá tudo meio chato. Tá tudo muito estranho, pra falar a verdade. Aquela alegria, a pessoa não sente mais. Às vezes mesmo com remédio. E é aí que o terapeuta entra. É aí que fazer terapia ajuda. Eu falo, vamos lá. Tem um incentivo também. Não é coach, mas tem um incentivo. Não é coach, mas tem. E a mudança de rotina e várias coisas que precisam acontecer e tal. É uma série de coisas. Eu toquei no assunto porque a gente, às vezes, relativiza alguns temas, né? Que, ah, puta, tá com depressão de novo. Estou aí por sério. E uma coisa muito importante. A partir do momento que a gente tem alguma coisa, uma depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, é uma marca eterna isso na cabeça. Não vai embora. É uma informação que sua mente já sentiu. Então, o grande problema é que quando você já teve, por exemplo, uma crise de pânico. Você já sabe como que é aquela sensação. Sempre que surgir alguma coisa, você vai tender a cair nesse buraco. Ou lembrar e dizer assim, tá voltando. Tá voltando. E aí vem o medo do medo. Ou vem o medo da depressão, o medo da crise de ansiedade. Então, é aí que precisa ter esse autocontrole e estar bem estruturado pra pensar. Não, você não me assusta mais. São os pensamentos intrusivos que a gente fala, né? E você, oh, vai acontecer de novo, hein? E a gente não pode dar muita trela pra eles virar e seguir a rota que você tá acostumado. Legal, legal falar sobre também, que eu vejo que ainda é um tabu, o fato do homem dizer, não, cara, eu tô depressivo. Porque você, é muito comum, né? Você escutar, ah, a mulher tá depressiva, a mulher lá, pô, também tá lá cuidando de criança e tal, não sei o quê. Mas eu conheço muitos homens que estão depressivos, cara. E o cara, não sei da onde que o cara tira a força, mas o cara vai pra guerra, o cara sai, vai trabalhar, trata outras pessoas mal, acontece um monte de coisa, mas você vê que o cara tá completamente... Desregulado, né? Desregulado. Pra você ter ideia, algumas drogas no mundo eram usadas pra homens, né? Lá no comecinho, lá, algumas drogas até pesadas, que hoje é proibida no Brasil e tal, mas eram vendidas em farmácia pra homens, e era pra homens, tá? E eram, tinha comportamentos, era engraçado até, né? Comportamentos femininos. Femininos no sentido de, eles estão meio tristes, eles estão meio depressivos e tal. Romantiquinho demais. Dá remedinho, põe no pininho pra esse cara aí um pouquinho e ele vai ficar mais ativo. E era assim que era usado mesmo, né? E tô falando disso de 1940, 1950, não tô falando disso de... A gente tá tão longe. Não é 20, né? Então, é um tema que é pouquíssimo explorado. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre homens passando por dificuldades psicológicas, até porque o homem também não se abre tanto. Sim, mas por que que não se abre também, né? Porque a sociedade não aceita? O próprio pai. Nem a mulher aceita. Para de chorar aí, seu presquinho, tá? Nem a mulher aceita, pô. Nem a mulher aceita. Nem a mulher aceita. Nem a mulher é fraca. É, olhando pela evolução. Exato, fraco. Tá vendo? Olha onde entra a palavra, fraco. Então, demonstrar emoções é fraqueza? É, fraqueza. E aí entra na sociedade inteira, não só para homens, que tipo, beleza. Então, se eu tô com um problema emocional, eu vou reprimir. Se eu tô com determinada questão a trabalhar, na minha parte emocional, é uma puta de uma frescura. É assim que vão criando as coisas. Você tá vendo como é muito fraco? Fraqueza. Então, o homem que demonstra emoção é fraco. É fraco. Vindo da pegada do caçador-coletor, né? Não, ele tem que sair pra defender a família e tal. E a mulher, na evolução, nessa, né? Tipo, cara, eu não quero um cara que não vai defender a minha família. O cara precisa ser forte. O cara não pode ser fraco, né? Eu dei o termo, inclusive, por conta disso mesmo. Como assim o cara não quer acordar pra ir trabalhar hoje? Como assim? Se a gente não vai comer? É. Então, acho que é uma discussão que precisa ser levada um pouco a sério, né? Eu sei que tem pessoas que não falam e tal, mas eu acho que não é ostensivo como a gente vê pros tratamentos femininos, né? A gente tem muitas psicólogas, psiquiatras, psicanalistas falando sobre temas que é importante e maravilhoso pras mulheres que estão sofrendo com esses temas, mas eu vejo pouquíssima abordagem pro homem. Sim. Porque tem mesmo essa parte do homem racional, mulher emocional. Então, quando inverte isso, tá fora do padrão e não tem nada disso. É o que eu falei pra vocês. Tem energia masculina e feminina dentro de todo mundo. Sim. Isso, a gente precisa dos dois, tá? Assim como também tem mulheres mega masculinas que também estão em desequilíbrio e tem homens mega femininos que também estão no desequilíbrio. Então, ok. A gente tem... É o negócio de novo do potinho. É manter os dois meio que cheio, meio vazio. Nivelado. O homem, ele tem uma forma de enxergar as coisas um pouco diferente? Tem. O homem é mais racional e ponto, né? Ah, se a gente olhar lá no homem das cavernas, né? Ele ia buscar. O homem é... E vinha e fazia. Você vê uma menina no farol, precisando ir buscar, certo? Dinheiro. Ela, você vai ver, ela é feminina ou masculina? Na mente, automaticamente, você vai, pô, ela é mais masculinizada. Totalmente. Porque ela tá precisando ir. Então, isso é energia. Significa que ela tem, nossa, ela é, enfim... Ela é masculina? Não. Exato. Ela tem esse traço que até precisa dele, né? Porque ela precisa... Exato. Ela pode ser feminina? Bonitinha, assim, no sentido de delicada? Não. Porque a vida tá pedindo dela um pouco mais de... Outra coisa. Outra coisa. Um pouco mais de razão ali, né? Pra ajudar, pra fazer com que ela flua naquele formato que ela tá precisando viver nesse momento. Então, é a mesma coisa o homem. Também, às vezes, vai tá mais emotivo? Ok. Isso seria um desequilíbrio? Depende. Mulher também tá mais masculina. Seria um desequilíbrio? Depende. Quanto tempo? O que aconteceu? Então, tudo tem que ser investigado. Entendeu? Ter picos de emoção e razão é totalmente normal. Ter picos de tristeza e alegria também é totalmente normal. Ter picos entre polaridade positiva e negativa, entre o nosso lado luz e sombra, também é normal. É isso que a gente tem que começar a naturalizar algumas coisas, sabe? Tá tudo bem. Tá triste? O que que tá acontecendo? Tá precisando de carinho e de colo? Tá tudo bem. Agora, ah não, só precisa de carinho e colo. Faz dois anos que a pessoa só precisa... Peraí, tem um desequilíbrio aí. Sim. Isso vai além do masculino e feminino. Sim, sim, sim. É um ser humano, né? Essa é a hora que você tá em casa chorando agora. Ou eu vou... A gente tá indo pro fim. É. Mano, obrigado. Não dá pra gente abordar todos os temas. Tem muitas dúvidas. Tem muitas dúvidas. Tem muitas perguntas aqui. É... A gente pede uma coisa só pros nossos convidados. O nome do programa é Papo Reto. Aquela câmera é tua. Eu sei que a gente já falou várias coisas legais, mas o que você não pode sair daqui sem falar? Deixa o Papo Reto pra quem vai assistir esse programa lá na frente. Então, eu diria pra que você se conheça mais, pra que você se respeite mais, pra que você esteja mais na sua companhia, pra que aí sim você consiga estar com alguém. Aí sim você consiga socializar, ter seus relacionamentos saudáveis, que todo mundo merece um relacionamento saudável. Mas entenda quem vive dentro de você. Aula. Aulas e palestras. Faixa preta. Faixa preta. Luana, obrigado. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelo bate-papo. Espero que tenha sido o que vocês esperavam. A gente vai ter que chamar você de novo, porque não deu pra falar, tá? A borda com os temas. Obrigado mesmo. Eu sei que esse é um tema extremamente importante. Parabéns pelo trabalho. Como eu acho... Como as pessoas que estão assistindo aqui acham você? Deixa o seu Instagram aí. Arroba Luana de Favari. Arroba Luana de Favari nos dois. Tanto no TikTok quanto no Instagram. E o meu... A minha... O canal no YouTube ainda tô... Vai ser criado. E as vezes. Mas vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode olhar se você não conseguiu anotar. Você que tá assistindo. Agradecer a você que ficou até aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa conosco hoje. Eu aprendi um monte. O Di também, eu acredito, né Di? Sim, aprendi. Tá louco. Cara, foi aula, né? Perfeito. Obrigado, Luana, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Foi muito bom. Eu quero só deixar um recadinho antes da gente concluir. Caso você goste dos conteúdos. E você entenda que a sua empresa tem sinergia com tudo que a gente faz aqui. Nós temos um espaço onde você pode colocar a sua marca aqui. Seja na TV, no Procto Display. Entre em contato conosco através do Instagram. Papo Reto Show. Deixa um direct lá. O nosso time responde você. E a gente pode chegar num acordo. Onde vai ser bom pra todo mundo. Fechado? Obrigado. Você ficou até aqui. Tchau, Will. Até a próxima. Yes. Tchau, Will. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, tchau.